Pois é, Choque Rei chegando, São Paulo e o Palmeiras mais uma vez se enfrentando e a gente cola na tela pra você um pouquinho desse São Paulo e do Palmeiras desde a estreia do Dorival em 2023, ainda nesse ano. São 14 jogos por ambas equipes e o aproveitamento do Palmeiras é um pouquinho melhor. 69% contra 66,7%. Aí, números na tela e o time agora, olha assim, o time com a janela abre, traz, trouxe reforço. E agora, Vinícius Nicoletti. Sou lateral esquerdo, você é direito. Sou direito aqui, a dupla de zaga aí. Vinícius Nicoletti, Viní. Tá mais organizado que muita linha. Facilmente. É o espaçamento aqui, ó, tá melhor. Vinícius, seja bem-vindo, boa tarde pra você, mais um Choque Rei aí. Obrigado, Luciano, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, Palmeiras e São Paulo aí nesse clássico segunda, no domingo, lá no estádio do Mineirão. São Paulo vem dessa goleada 5x0, né, e o time deve ter apenas uma mudança em relação a esse time que venceu o Tolima, fez 5x0. A entrada do Rodrigo Nestor, ele estava fora três jogos, voltou, entrou no segundo tempo, alguns minutos, e ele deve jogar no lugar do Michel Araújo pra reforçar o meio campo do São Paulo. O Elton Rato não jogou contra o Tolima, pode ser que, porque ele estava gripado, pode ser que ele se recupere, aí fica no banco de reservas. E mais uma mudança no time, pode pintar a volta do Erisson, relacionado depois de dois meses. É mais um reforço aí pro Dorival Júnior. Do lado Palmeiras, principal desfalque. Gustavo Gomes, tá fora, o zagueiro, tá suspenso. Cartão besta. É, um cartão bem besta. E aí a dificuldade é o seguinte, porque o Murilo tá se recuperando da cirurgia no ombro, né, e só tem o Luan de zagueiro. Aí vem o garoto das categorias de base, o Naves, que deve entrar no time, e aí reserva, nem tem. Também vai entrar um garoto das categorias de base, o Jailson tá treinando nessa função, mas problema pro Palmeiras aí no clássico. Aliás, o Gustavo Gomes, além da liderança, é o capitão e tudo mais, também é artilheiro do time, né, faz gol. Ô, Renatinho, faz aquela projeção, então, aquele raio-x do cult, como você acha que vai ser essa partida? Porque os números são parecidos, a gente mostrou ali de Dorival e Abel, basicamente, com o Palmeiras aí nesses 14 jogos, desde que o Dorival chegou. Mas os momentos da equipe, o momento do São Paulo é o momento. Se o torcedor São Paulo ainda não é um pouquinho pra trás aí antes do Dorival, era um momento maravilhoso. É, o momento do São Paulo é de crescente, né? Sim. Acho que teve um jogo muito ruim nesse caminho, que foi contra o Sport. Ele ali, você pode cancelar, que ele é a referência negativa. Contra o Grêmio, teve uma derrota fora de casa, mas... Jogar no Sul é difícil lá, e pra mim o São Paulo não fez um jogo ruim, não, na Arena do Grêmio. Eu acho que teve até um desempenho pra trazer pelo menos um pontinho pra São Paulo. Aí agora vem num confronto, que a gente até falava ontem, né? Importante pra dar aquela guinada de novo. Pensando em cenário de jogo, eu não consigo ver um cenário de uma equipe só com a bola e a outra esperando, não. Eu acho que é um jogo pra alternar um pouco essa questão do controle da posse. Eu não vejo nenhum dos dois treinadores esperando. São Paulo tem uma crescente de estar dentro de casa no Morumbi, e isso traz animicamente uma questão de tentar jogar. E o time do São Paulo, ele vai melhor quando ele tem a bola. Ele é um time que tem construção, a gente acabou de ver. E o Palmeiras, por outro lado, é um time muito adaptável. E aí, mais uma vez, é a parte boa de você ter um trabalho desenvolvido, já assimilado. O Palmeiras consegue alternar, baixar um pouco sua marcação, subir um pouco mais. Eu acho que com bola, na temporada passada pra essa, o Palmeiras cresceu muito. Tem variação de saída, tem jogadores alternando espaço. O Palmeiras tem vários mecanismos ofensivos também. E já não é mais aquele time só defesa e contra-ataque, como muita gente pintava. Segundo tempo. Muito tempo. Exatamente. Segundo tempo contra o Barcelona foi... 20 minutos de uma avalanche, de mais de 20 finalizações. Então tem tudo pra ser um jogo bem jogado. Primeiramente, muito obrigado. Clássico, dificilmente eu espero um jogo, vamos dizer assim, esteticamente bonito. Eu gosto de jogo pegado, não tenho problema com isso não. E clássico é muito assim. Tem gosto. Mas são dois times que, claro, em tempo de trabalho, em construção, não existe comparação. Mas há um São Paulo num bom momento. O Palmeiras perde ofensivamente também. Ele tem uma bola parada muito estruturada. São Paulo sofreu com isso contra o esporte de uma maneira que não pode acontecer. Tomou dois gols praticamente iguais, bola no primeiro pau. E o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, o Abel tá cansado. O Abel ainda falou isso do lado dele na coletiva, outro dia. Falando que, além dos elogios que ele faz ao zagueiro como um defensor, também é um jogador que marca muitos gols. Não só marca, como proporciona dentro da área na bola parada. Então o Palmeiras perde... A primeira trave que ele rasca. Ele rasca. E o Palmeiras perde a dupla. Então isso interfere muito no jogo. Isso é uma vantagem pro São Paulo. Só que é uma vantagem pro time que ainda precisa melhorar muito contra uma equipe que tem um problema. Vai lá e vai colocar aquele jogador que tem à disposição. Não acredito que o Abel vai mexer em outros setores da equipe em função da sua deficiência na zaga. Vamos dizer assim. Você vai tirar quem? Vai colocar mais um jogador no meio de campo? Você tira o Rony? Você tira o Arturo? Você tira o Dudu? O Veiga? Não vai mexer no quarteto. E aí vai diminuir no Zé Rafael. Talvez com um pouquinho mais de cuidado. Em função... Até pra ver no início do jogo como a defesa se comporta. Mas o São Paulo vai jogar. O São Paulo vai jogar. Acho que o jogo contra o Tolima foi uma bela prévia do Clássico. Porque ele teve que superar o jogo físico muito forte. Conseguiu superar um jogo que passou do limite. E não é o Palmeiras. O Palmeiras não é o Tolima. Não vai bater nesse sentido. Do jeito que o Tolima... O Tolima é um negócio absurdo. Mas foi um belo preparo. Porém, o São Paulo jogou na quinta. Tem sexta. Tem sábado. É muito pouco tempo. É isso que... Reparação mágica. É isso que tira dos grandes jogos. Aquela possibilidade, às vezes, da gente ter partidas inesquecíveis. Porque o time tem 48 horas e está no campo. Luciano, uma curiosidade. O São Paulo é um dos times que mais causaram dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira desde que ele chegou aqui no Brasil em 2020. São 16 confrontos, 6 empates, 5 vitórias do Palmeiras e 5 vitórias do São Paulo. É um dos três times que o Palmeiras não tem vantagem na era Abel Ferreira, na retrospectiva. O Flamengo, o Atlético e o São Paulo. Então, é um time que causa problemas. Já eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil ano passado. Foi campeão paulista em cima do Palmeiras também. E com treinadores diferentes, hein? Treinadores diferentes. Crespo, com o Rogério Senne. Agora vai ser o Dorival Júnior. Aliás, é o terceiro encontro dos dois. Dorival e Abel. E aí, vantagem para o Dorival também. Ganhou com o Ceará no Allianz Parque e empatou quando dirigiu o Flamengo com o time reserva no ano passado. São Paulo jogando no Allianz Parque. Torçada São Paulino não tem muitas boas memórias. Mas jogando no Morumbi, mas é, o São Paulo é outro. Aliás, e o Caleri, hein? É o grito da torcida que toca para o Caleri que é gol. Fez gol na Sul-Americana. Será que vai fazer gol contra o Palmeiras? Ele falou a respeito de fazer gols contra o arquirrival aí do São Paulo. E a gente confere agora o que foi. Sabemos que é um dos melhores do time do Brasil. O time é mais entrosado, com um grande treinador, como é o Abel. Mas a gente vai fazer o nosso para tentar ganhar o jogo no domingo. Eu acho que é as últimas vezes. São Paulo sempre... Aqui no Morumbi, sempre fizemos um jogo de paneles. Eu acho que eles não sabem o que a gente vai fazer. Muito difícil de se jogar contra. Não tenho dúvidas que, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, ainda precisamos de alguns ajustes esses que o Palmeiras não necessita nesse instante. Existe uma diferença? Existe. Nós temos que reconhecer. Agora, não quer dizer que também não exista a possibilidade de surpreendermos e fazermos aí, nesses três jogos, bons resultados. Tudo é questão de trabalho, dedicação, entrega, determinação e comprometimento de um grupo que é muito interessado e que está evoluindo. É um processo moroso, lento, mas vem evoluindo, vem melhorando. É isso, está evoluindo. Está melhorando o torcedor São Paulino, como eu disse. Até pouco tempo, não estava muito esperançoso, mas agora, depois da chegada do Dorival, os números melhoraram um pouquinho. Nicolete, você vai acompanhar do dia perto até o... Domingo estarei lá. Estará lá? É isso. Alguém amanhã, hein? Cuidado, hein? Esse aqui solto é confitado. Ei, rapaz. Está aí, pessoal. Vinícius Nicolete falando. A gente falou bastante sobre São Paulo. Um abraço. Bom trabalho para você, Domingo. Valeu. O churrasco do Mendo agora. É isso. Vamos falar um pouquinho mais do Palmeiras? Vamos falar um pouquinho mais do Palmeiras. Flaco Lopes falou e a gente ouve agora. É assim, Palmeiras sempre tem que estar em cima de todos os torneios. O próximo jogo é mais uma oportunidade de pelear o título de Brasileirão. Assim que a gente vai estar muito focada, muito concentrada para alugar o objetivo de levar os três pontos do Morumbi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí